Hoje eu trago um problema de concurso que está bulgando a cabeça de muita gente. A maioria erra por falta de atenção. Então, tentem resolver sozinhos. Depois me contem nos comentários o que vocês acharam aí, que eu vou mostrar a solução agora para vocês. Vamos lá. Observe os horários marcados nos relógios a seguir. Bom, esse relógio aqui está marcando 1 hora, esse relógio 4 horas, esse 8 e esse aqui 1 hora novamente. Os relógios foram ajustados seguindo uma determinada sequência lógica. Sendo assim, o próximo relógio estará marcando quantas horas. Aqui as opções. Bom, preste atenção, pessoal. Esse primeiro relógio está marcando 1 hora. Veja que esse ponteiro dos minutos está estático, ele não se move. Só o ponteiro das horas que está se movendo. Então, daqui para cá, como estava marcando 1 hora, ele pulou 1, 2, 3 horas. Beleza? Então, aqui, ponteiro das horas andou 3 horas. Desse relógio para esse, veja que ele andou aqui. Estava aqui, 4 horas. Andou 1, 2, 3, 4 horas. Parou em 8 horas. Daqui para o próximo relógio, estava aqui em 8 horas. Vai andar 1, 2, 3, 4, 5 horas. Parou aqui, andou 5. Então, primeiramente, veja bem a sequência. Estava parado em 1 hora. Esse ponteiro andou 3 horas. Depois andou 4 horas. Depois andou 5 horas. Para o próximo relógio, seguindo essa lógica, ele terá que andar 6 horas. Beleza? Como está parado aqui em 1 hora, andando 6 horas vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ponteiro das horas estará parado em 7 horas. Então, sendo assim, o próximo relógio estará marcando 7 horas. Quem marcou a letra A? Aí sim, gabarito à questão. Beleza, pessoal? E aí, o que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.